Come back, agora temos esse problema aqui, esse é um novo problema que temos duas rodanas e temos aqui dois blocos, os preços estão a impedir a aceleração de cada bloco, nesse caso as acelerações, por exemplo, deste bloco a 1 e deste bloco a 2, serão diferentes, essas são diferentes, nesse caso vamos resolver esse problema, temos, eu vou puxar aqui um eixo vou puxar aqui um como origem, e depois, vou puxar aqui um outro, vou considerar aqui um positivo, que é que eu vou considerar como para baixo positivo, aqui tem uma origem 0, então a partir daqui eu vou puxar essa é a posição do bloco da massa 1, vou chamar de Y1, aqui, vou chamar de Y2, da massa 2, posição da massa 2, isso é 2, então o que eu vou fazer, vou achar o comprimento total do fio, o comprimento total do fio, que é uma constante, é que é esta parte aqui, este fio, o fio esta parte, esta parte aqui é Y1 menos 0, daqui até aqui, Y1, depois tenho esta parte aqui, é a metade, aqui, que é pi raio, onde R é o raio dessa rodada, é a metade dessa rodada, metade dessa circunferência aqui, é pi raio, mais esta parte aqui do fio, esta parte aqui, também é Y1, tem aqui Y1 menos 0, que é Y1 mais Y1, assim temos o comprimento da circunferência, quer dizer que o comprimento da circunferência, vai ser igual, 2 vezes a posição da posição da primeira, e depois vem aqui, o fio passa aqui também, então está a metade da circunferência, mais pi raio, e depois temos essa parte, o fio vem até aqui, aqui é Y2, Y2 menos 0, que vai dar Y2, assim temos o comprimento da circunferência, quer dizer que o comprimento da circunferência, vai ser igual, 2 vezes a posição da primeira, mais a posição da segunda, mais 2 pi raio, se eu derivar 2 vezes, a segunda derivada do comprimento, em função do t quadrado, sabemos que a segunda derivada do espaço, é a aceleração, teremos 2, derivar 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 2, deriv Temos que a aceleração 2 vai ser igual a menos 2 vezes a aceleração. E depois daqui, o que eu vou fazer? Apenas vou representar o corpo, vou fazer o diagrama do corpo livre. Nesse caso, na primeira rodada eu tenho tensão. Se eu cortar aqui, o fio é o mesmo. Mesma tensão. Teremos tensão aqui, T, para o corpo 1. Apenas cortei aqui, não cortei esse fio, deixei assim, então corta apenas o peso. Bem, então vou aplicar, somar todas as forças no eixo Y, igual a se movimentar. Massa, aceleração, massa 1, aceleração 1. Esse eixo é o que eu estou usando como positivo. Quer dizer que a massa 1, G, menos 2T, 2 para cima, são duas tensões. Vai ser igual a massa 1, aceleração, aceleração 1 nesse caso. Tenho essa primeira equação. Tenho essa outra equação, tenho essa. Depois, vou neste corpo aqui. Massa 2, temos massa 2, G, tensão, T. Vou aplicar também, somar todas as forças no Y, igual a massa 2, aceleração 2. Sentido positivo, EY também mandei apenas o sentido fixo. Quer dizer que tenham, M2G, menos T, igual a massa 2, aceleração 2. Outra equação. Então, vou montar um sistema com a equação 1 e A2. 1, 2. Então, teremos, A1 é M1G, menos 2T, igual a M1, A1. M2G, menos T, igual a M2, A2. Isso aqui eu sei que A2, igual a menos 2, A1. Então, teremos, M1G, menos 2T, vai ser igual a M1G, menos 2T, vai ser igual a M2G, menos 2T, vai ser igual a M2G, menos 2T. vai ser igual a massa 1 a 1 e assim esse menos passando aqui nesse caso teria menos m2g mais t é igual a 2 vezes massa 2 a 1 então esse sistema vou multiplicar aqui por 2 para eliminar multiplicar por 2 para as coisas simétricas tenho m1g menos 2t vai ser igual a massa 1 a 1 menos 2m2g mais 2t vai ser igual a 4 massa 2 a 1 se eu somar cai quer dizer que tenho m1 menos 2m2 g que vai ser igual a aceleração a 1 vai ser igual a massa 1 menos 2 massa 2g sobre massa 1 mais 4 massa 2 aceleração 2 é igual a 2g a expressão de dentro vai mudar porque o menos vai entrar esse menos vai entrar menos m1 sobre m1 mais 4m2 quer dizer que está aqui a forma para aceleração para as acelerações então se por exemplo resolvendo o problema nós tivemos por exemplo esta da positiva quer dizer outra vai dar negativo se uma da positiva quer dizer que na realidade coincide quer dizer que esse vai 1 para baixo porque eu considerei baixo positivo a cada negativa quer dizer que esse corpo não se movimenta para baixo mas sim para cima então você pode apenas doutar sentido conforme eu fiz aqui manter e se por exemplo você achar a 2 positivo quer dizer que ali vai 1 para baixo a 1 negativo quer dizer que a 1 vai para cima normalmente 1 dá sempre negativo 1 dá sempre negativo e assim está resolvido então o problema vai dar com você voca a de cima por cima e a plaquem vai dar tomando e aí vai brief e aí mim